Uma coberta cochila aos pés do amor, espera pés que se entrelaçem, um encontro de sabores, de sentidos e instintos. Ela amanheceu dobradinha, quieta, como quem degusta o sonho da noite, a geografia, as formas, as mãos que passeiam pelo território íntimo do nós. Pelos olhos do poeta pude vê-la, olhar, entender a poética, achar um pouco de graça do intervalo da solidão. O campo verde da maciez, onde percebemos a beleza e a alegria de desfrutarmos juntos do aqui e do agora. Não são as miragens do passado, nem tão pouco a pressa com o futuro que fazem nascer os campos verdes, maduros e saudáveis. O vento leva o pólen, o tempo fecunda a terra. Poema A Coberta Cochilante Dos poetas Antônio Galvão e Susa Rosa No livro do poeta Antônio Galvão Os Filhos da Imaginação Poética Mateus e Sofia Até o tempo No livro do poeta Antônio Galvão Olha só Obrigado.